Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff tem um encontro marcado agora de manhã às 11h30 com o senador José Sarney aqui no Palácio do Planalto e à tarde ela recebe o ministro do desenvolvimento agrário Pepe Vargas. E nesta quinta-feira vai ser realizada a primeira sessão de 2014 da Comissão de Anistia. 18 processos movidos por filhos e netos de perseguidos políticos vão ser julgados. A essa primeira sessão da Comissão de Anistia está prevista para começar agora às 9h da manhã no Ministério da Justiça. Mara Kenupi, direto do Planalto. 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 Mara Kenupi, direto do Planalto.